Caixa Econômica Federal surpreende a todas as pessoas, todos os beneficiários do Bolsa Família e começou a liberar de modo antecipado os valores do Bolsa Família para consulta. Vocês aí, quer saber? Fica aqui no canal que a gente vai explicar melhor para vocês como foi essa antecipação. Boa noite, boa noite para vocês aí. Chegou no canal, pessoal? Ajuda o canal aí deixando o seu gostei, deixando o seu like. Fico grato, se for novo no canal, se inscreva no canal, aperta o sininho em todos que é para vocês receberem todas as suas notificações. É, pessoal, eu esperava, não, não, eu confesso com vocês que eu estou surpresa com essa liberação. Eu fiz uma live de manhãzinha e falando que várias pessoas do meu canal, do meu grupo aqui do WhatsApp, falaram, César, eu acabei de fazer uma consulta e o dinheiro está aparecendo lá. E eu digo, sério mesmo, eu fui olhar, teve outras pessoas que falaram, eu fui fazer a live de manhã, falei com o meu público de manhãzinha, um monte de gente falaram que começou a entrar. E outro, melhor, veio com aumento, R$160,00 a mais. Muita gente disse que recebia R$440,00, fez R$600,00, outros disseram que recebia R$500,00 e pouco, né? Vem R$540,00, vem R$700,00 e assim sucessivamente. Significa o quê? Significa que a Caixa começou a fazer atualização hoje. E essa atualização, pessoal, não foi todo mundo que pôde ter o valor da consulta liberado, tá? Não foi todo mundo que conseguiu. Claro que quem tentou de manhãzinha e não viu que não estava atualizado, vocês podem ter conseguido agora à tarde ou até agora à noite também, mas pode estar liberado. A data oficial para começar a liberação é amanhã, mas a Caixa começou a liberar hoje. Eu fiquei bastante surpreso. Parabéns e graças a Deus que a Caixa está atualizando com os valores de R$160,00 a mais, que é aquele valor do empréstimo consignado do Auxílio Brasil que acabou. Eu entendo que muitas pessoas ainda, cerca de 10%, não vão ter os R$160,00 a mais. Por quê, César? Porque o pagamento só vai terminar no mês de novembro. Ou seja, esse mês de novembro ainda vai ser descontado para 10% das pessoas que fizeram o empréstimo. Os 90% já estão entrando na conta. Isso significa que vai ter mais dinheiro para injetar no mercado e, com certeza, o Natal vai ser mais recheado. Por quê? Se pudesse fazer uma renovação desse empréstimo, ficaria fantástico. Já imaginou os R$160,00 que não está fazendo? Não é que não faz falta. Falta faz, né? Mas assim, não está prejudicando você. Porque se você passou dois anos e deu para você viver, se você pegasse esses R$160,00 e a caixa pudesse renovar, liberando aí mais R$2.000,00, R$2.200,00, R$2.500,00, o seu Natal ia ser perfeito, né? Porque você ia ter um Natal bem, ia comprar aquele negócio seu. Gente, se pudesse fazer, mas infelizmente não pode fazer. Aí o que vai fazer? Pelo menos você tem R$160,00 a mais na conta. Vai receber em novembro, vai receber no mês de dezembro. O calendário do SAC começou hoje a liberação para consulta, mas o SAC só pode ser dia 14 para frente, de acordo com o seu NIS, tá? E aí é onde vai ter a questão dessa liberação. Mas já está oficializado, tá bom? Conto com vocês. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Boa noite, que diga. Boa noite para vocês aí. Dá o like, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos para passar essa informação para outras pessoas. Conto com vocês. Valeu, galera. E até a próxima.